As pessoas têm medo. Elas têm medo de um homem, elas têm medo da pessoa. Veja, se você tem uma doença que ninguém sabe que você ataca um local escudido, o estômago, ninguém vê. Então, não existe essa estigmatização. Agora, uma coisa que pega o corpo, a visão, isso é aterrador. Um cidadão da sociedade avisava o serviço sanitário que em tal endereço residia um doente, que na época a gente chamava de lepra, e então um funcionário do serviço de saúde ia até aquele endereço e sequestrava o doente, levando ele para um hospital de isolamento, para um hospital colônia. Diagnosticou, separa. Não interessa se era uma forma clínica infectante ou não, se era início da doença, se a pessoa tinha dinheiro ou não tinha, se era criança ou se era velha, então não importa a faixa etária, nível socioeconômico ou forma clínica. Diagnosticou, prende. Então, os doentes, eles eram retirados de onde eles estivessem e levados para esses hospitais à revelia. Uma verdadeira cidade e jardim surge a nossa chance. Atento aos amigos, aos doutores Enéas e Carvalho Aguiar, ex-diretor do asilo, e Murilo Augusto de Oliveira, atual diretor, que fizeram deste recanto uma autêntica estação de cura e repouso dos rancenianos. Com o isolamento, a gente vai ter um problema muito grande. Isola quem? O doente, o doente diagnosticado. Esse doente tem uma família que pode não ser doente. Então, vamos supor, o pai é doente. Ele diagnosticou, tem ranceníase, vai ser isolado. A mulher foi examinada, não tem a doença. Ela pode ficar fora. A prole é examinada. Se um filho for doente, vai ser isolado. Se não for, pode ficar para fora. Ficar para fora onde e de que forma? Para onde vai essa criança? A origem dos preventórios, inclusive, foi essa. Em todos foram colocadas crianças que foram retiradas do convívio com a sua mãe e com o seu pai logo no momento do nascimento, logo ao nascer. Quando o pai e a mãe eram levados compulsoriamente para a colônia, o filho não podia seguir junto, ele ficava para trás. Para minha mãe, principalmente para minha mãe, foi muito dolorido. De longe, não podia pegar, não podia beijar, não podia abraçar. E as enfermeiras colocavam dentro de uma ambulância e já estava preparada um leito, um espaço para mim no Educandale em Suívio, no Pará. Eu estava em pé e perguntei para ele, doutor, o que eu tenho? Ele disse lepra. Daí ele falou, daqui a quatro anos vai ter mais uma leprosinha no estado do Paraná, porque é índio, que nem cigano. Onde anda, deixa o rastro. E após 40 dias, quando minha mãe retornou ao Educandale para nos buscar, eles não deixaram, porque ali, na realidade, aquela quarentena foi uma enganação. Não foi permitido que nós saíssemos do Educandale. Nós tivemos que ficar ali. Ali dentro, para mim, era um com o mundo, era só lá dentro, porque era a única coisa que eu via, mas não saía. Mas vivia lá dentro. Eu fugia, porque eu queria abraçar minha mãe. Eu queria. Eu acho que é muito triste um filho ter sua mãe e não poder abraçar. É muito triste. Foi subtraída elas uma oportunidade de vida. Não tem família, tem um passado que não pode contar, são vistos de uma estigmatização grande e não tem uma formação adequada para a vida. Vou fazer o quê? Como é que eu podia imaginar passar pela minha cabeça que eu era filho de paciente de gancenosa? Quer dizer, eu vivi uma vida inteira mentirosa. Não foram 20 anos, 30 anos. Foi a minha vida toda. Quisera saber de mim Na hora...